A vossa segurança vai dar bem lindar Ouça o que se apaixonado diz Nem uma porta dançando como outro A vossa segurança fica jovem em mim Lembrando na lembrança, meu amigo segurança Lembro quando a gente se amava A gente brigou, a vida continuou Hoje nos lugares que ela vai eu vou Tá doendo, confesso, segurança eu peço Se foi a mão que luta em teu lugar Se ainda me ama, ela quer voltar Mas sem beijar ela eu vou brigar A vossa segurança vai dar briga Ouça o que se apaixonado diz Nem uma porta dançando como outro A vossa segurança fica de olho em mim Repelindo na lembrança, meu amigo segurança Não era quando a gente se amava A gente brigou, a vida continuou Hoje nos lugares que ela vai eu vou Tá doendo, confesso, segurança eu peço Se foi a mão que luta em teu lugar Se ainda me ama, ela quer voltar Mas se ele beijar ela eu vou brigar A vossa segurança vai dar briga A vossa segurança vai dar briga A vossa segurança vai dar briga Eu vou brigar meu coração Vou pra ser rei, vou vendê-lo a alguém Não vou deixar um coitadinho Ficar sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber pra onde ir Tendo um bom pra procurar Não me interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba falar Opa Eu vou ripar meu coração Vou fazer lembrar Vou vendê-lo a quem demais Eu vou ripar meu coração Vou fazer lembrar Vou dar um amor em paz Não me importa Não me importa Eu vou fazer lembrar Vamos lá, vamos lá.